Senhoras e senhores, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos a 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra do ano legislativo de 2019. Convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Aguinaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Alessio Moroni. Presente. Vereador Carlos Magno Parido de Cervonca. Presente. Vereadora Elza Aparecida Barbosa Ramoda. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhéus. Presente. Vereadora Ligia Lumi Succa. Presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Presente. Vereador Oswaldino da Silveira. Vereador Sandro Sabino Borges. Presente. Vereador Sérgio Arruda Viana. Presente. Havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão originária. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores vereadores, autoridades aqui presentes, colaboradores dessa Casa de Leis, ao estimado público aqui presente, à imprensa, aos internautas que nos acompanham. Meu muito obrigado pela participação de todos. E pedimos a Deus que abençoe os nossos trabalhos nessa sessão. Convido o senhor secretário para proceder à leitura de um texto bíblico. Convido a todos para acompanharmos em pé. O perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram Sendo assim, quem poderá se salvar? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Palavra do Senhor. Coloco em discussão a ata da trigésima sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2019. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Solicito ao senhor secretário para que proceda à leitura dos expedientes. Mensagem número 039. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal. Cumprimento e respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Encaminhamos a vossa excelência para a deliberação dessa regressa à Casa de Leis o projeto de lei que segue acostado, o qual pretende obter autorização legislativa para fins de procedermos à concessão de uso do bem imóvel desta municipalidade, em prol da Associação dos Produtores Orgânicos e Naturais de Guaíra, e, igualmente, a revogação da Lei nº 1.296, de 24 de 5 de 2005, que previa a concessão do referido imóvel à entidade diversa que já encerrou suas atividades. Esta reivindicação de parte da Associação dos Produtores Orgânicos e Naturais de Guaíra e adjacência se traduz em uma solicitação de regularização das atividades da Associação, podendo ter a sessão de uso oficial do imóvel público localizado na comunidade do Cruzeirinho, neste município. Esta reivindicação da parte da Associação dos Produtores Orgânicos e Naturais... Gente, perdão, já li isso aqui. O regular exercício das atividades estaturais da entidade compreende a geração das atividades produtivas, oportunizando geração de renda e desenvolvimento local. E, neste sentido, a medida que ora se pretende implementar contempla o interesse público na destinação do imóvel. Para tanto, se faz necessário legitimitar o uso pela Associação dos Imóveis, constante, da área de 1.548 m², com um barracão em alvenaria, com área de 255,69 m². Matrícula 10.000, do Serviço Registrado de Imóveis da Câmara de Guaíra, Paraná, localizado na comunidade rural do Cruzeirinho, resultando que atualmente encontra-se em pleno estado de uso. Vale ressaltar que esta ação contribuirá para a manutenção e conservação consequente e preservação do patrimônio público, sem qualquer ônus para o município. Com efeito, considerando que a Associação escreveu o projeto Desenvolvimento Sustentável e Geração de Renda para Agricultores, com Foco e Crescimento em Mercados Institucionais, no valor total de R$ 446.598,44, real, né? Ao governo estadual, através da SEAB, edital SEAB nº 001-2019, onde o objeto do projeto inclui a reforma do prédio, aquisição de equipamento para a sede da associação e também para os associados, e o termo de exceção de uso e documento primordial e item de classificação do projeto. Em razão da importância da matéria, solicitamos a tramitação do presente propositura em regime de urgência. Sendo que se apresenta, renovamos votos de estímulo e apreço, solicitando desde já a aprovação do presente projeto de lei para que surta seus efeitos legais. Prefeito Heraldo Trento. Em caminho referido ao projeto de lei, as comissões de Constituição, Legislação e Justiça, obras, serviços públicos, desenvolvimento urbano e meio ambiente para aparecer no prazo legal. Justificativa ao projeto de lei nº 052-2019. Senhores vereadores, venho por intermédio do presente projeto de lei propor a instituição no âmbito do município de Guaíra de obrigatoriedade do controle de agendamentos de média e alta complexidade, como consultas, procedimentos e exames laboratoriais e de imagem na Secretaria Municipal de Saúde, mediante utilização desse sistema. Registro em protocolo e divulgação física e virtual. Requeiro, seja após a aprovação do plenário encaminhado, o presente projeto de lei ao Executivo Municipal, apresentando a sugestão para que o mesmo autorize o setor competente dessa municipalidade a instalar no CMS um sistema de protocolo eletrônico dos agendamentos de média e alta complexidade, como consultas, procedimentos e exames. A implementação do tal sistema se faz necessária para o atendimento do princípio da transparência dos atos públicos, bem como de forma a organizar, adequar e tornar mais eficientes os agendamentos que hoje são realizados na Secretaria Municipal de Saúde de forma manual, sem qualquer controle rígido e sem acompanhamento por parte do paciente. É notório, em grande parte dos municípios do país, o tráfico de influência praticada por agentes públicos, como prefeitos, vices e secretários municipais e até mesmo vereadores, no agendamento de procedimentos, consultas e exames médicos, laboratoriais e especialmente de imagem, de forma a favorecer eleitores e pessoas apadrinhadas, em detrimento de cidadãos comuns que aguardam muitas vezes meses para a realização de exames como tomografia, computadorizada e ressonância magnética. Sendo um sistema eletrônico de cadastramento, o que gere um protocolo na forma de tic com o número, data e hora a ser disponibilizado ao paciente. O lobby torna-se facilitado, se verificando pessoas sendo passadas na frente de outras, na fila para a realização desses exames. Com o protocolo em mãos, o paciente poderá acompanhar seu agendamento, bem como fiscalizar a fila de espera, sendo, portanto, o que se requer através da presente indicação. Em caminho referido... Diante do exposto, a vereadora que abaixo subscreve fica no aguardo do apoio e aprovação desta matéria por parte dos demais vereadores desta Casa de Lei, e que muito contribuirá com toda a comunidade guairense. 17 de outubro de 2019, vereadora autora, Marlene Rosa de Oliveira da Aracosta. Vereadores coautores, Elza Aparecida Barbosa Ramoda e vereadora Aguinaldo da Silva Tadeu. Em caminho referido o projeto de lei, as comissões de Constituição, legislação e justiça, educação, saúde e assistência, para aparecer no prazo legal. Oficio número 306, barra 2019. Excelentíssima senhora presidenta, cumprimento respeitosamente em nome da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, vimos por intermédio deste convidar vossa senhoria e demais membros do Poder Legislativo Municipal para o evento 2º Campeonato de Futebol Suíço Categoria Livre e Veterano 2019, masculino, realizado pela Secretaria Municipal de Turismo. Abertura, né, abertura dia 14 de 10 de 2019, sábado, horário às 14h, local ABB, Rua João Nogueira Filhos, Jardim América. Sendo assim, antecipamos nossos agradecimentos e colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários através do telefone 3642-4426 e 3642-1412. Atenciosamente, Secretária de Turismo, Esporte e Cultura, Camila de Souza Terron. Já aconteceu esse evento, mas fica à disposição dos vereadores. A abertura já aconteceu dia 14 de outubro. A programação é a partir do dia 19 e fica à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 263-2019. Excelentíssima senhora presidente, cumprimento respeitosamente em nome da Secretaria Municipal da Saúde. Em resposta ao ofício número 016-2019 dos vereadores Aguinaldo da Silva Tadeu, Marlene Rosa de Oliveira da Alacosta, informo-vos os plantonistas médicos e enfermeiros que trabalham no período de 19 a 25 de agosto abaixo relacionado. Médicos. Adriano de Souza Santos, Rafaela Barbizan Garofalo, Luiz Rogério de Carvalho, Lauren, Gabriele Almeida Bruno Luiz Pinto, Samir Simas, Acácio Alves de Almeida, Eliane M. de Campos, Rafael Jerônimo Lucena, Eduardo da Silva Araújo, e Vinícius Xavier de Alancastro. Enfermeiros. Giovanni dos Santos, Claudineia de Oliveira, Camila FM de Jesus, Gleice Lima Penteado, Thaís Domiciano, CA Bedim, e Regiane Oliveira Mota, e Vanusa Aranda de Souza. Sendo que se apresentam, nos colocamos ao inteiro dispor ao que se fizer necessário, reiterando-lhes voto de estima e apreço. Atenciosamente, Secretário de Saúde, o Marcos Rigolão. Fica à disposição, senhores vereadores. Ofício número 038-2019, 18 de outubro de 2019. Senhora Presidente, venho por meio deste informar o depósito efetuado pela municipalidade, conforme segue. Repasse mês 10 de 2019, 371.933,40 reais. Total a ser depositado, 371.933,40 reais. Secretário Municipal da Fazenda, senhor Antônio Carlos Alves. Fica à disposição, senhores vereadores. Assunto, alteração de endereço. A Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná, a CAMOP, fundada em 18 de fevereiro de 1984, constitui-se e possui caráter de congregar todas as 52 câmaras municipais e mais de 500 vereadores dos municípios que integram a micro-região. 13º Oeste do Paraná, com a finalidade princípio de fortalecer o poder legislativo municipal e a defesa de suas prerrogativas e as de seus membros, com sede e foro na Rua Pernambuco, 2440, bairro Coqueral, na cidade de Cascavel, Paraná, podendo representar seus associados judicial e extrajudicial, em conformidade com o artigo 5º da CRFB 1988. Venho por meio deste informar a alteração de endereço, pois encontramos em nova sede. Nosso novo endereço fica localizado na Rua Pernambuco, número 2440, bairro Coqueral, Cascavel, Paraná. Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para atender as reivindicações da região oeste paranaense. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de respeito e consideração. Presidente da ACAMOP, Gabriel da Silva Gadini. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ministério Público do Estado do Paraná, ofício número 213. Excelentíssima senhora presidenta, através do presente, informamos a vossa excelência e demais vereadores que compõem essa Casa de Lei, que assumimos a coordenadoria regional do grupo de atuação especializada em meio ambiente, habitação e urbanismo, Gaemas, da região oeste do Paraná, conforme resolução 5.393 de 2018, da Procuradoria Geral de Justiça. O Estado do Paraná foi contemplado com a criação do 13º Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, com abrangência regional e finalidade de atuar preventiva e representativamente na proteção do meio ambiente, habitação e urbanismo, especialmente nos casos locais ou regionais de maior lisividade, repercussão, gravidade ou complexidade, tendo as seguintes atribuições fixada pela PGJ 4.859 de 2018. Primeiro, adotar as medidas legais, extrajudiciais e judiciais no âmbito da proteção do meio ambiente, habitação e urbanismo nas áreas de abrangência das respectivas regiões, em cooperação com as promotorias de justiça com atribuição nas referidas matérias na situação e temas identificados como prioritários, assim como nas hipóteses de danos regionais. Segundo, promover a mobilização das promotorias de justiça e elaborar o plano de ação regional contendo os temas de atividade consideratórias e prioritárias. Terceiro, subsidiar o centro de apoio na definição e acompanhamento da execução das metas e iniciativa estabelecida nos planos setoriais, bem como nas situações de danos ilícitos de abrangência estadual e a fim de garantir a atuação institucional articulada. Quarto, promover a integração da sociedade no processo de proteção ambiental urbanística e habitacional. Quinto, fomentar a integração dos órgãos públicos à entidade não governamentais com atuação na área ambiental, urbanística e habitacional. A coordenação do GAEMA da região oeste do Paraná compreende as comarcas de entrância final de Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, tendo sua sede física em Toledo, como abrangência territorial em 52 municípios, integrante de 19 comarcas do oeste do Paraná, cuja respectiva promotorias do meio ambiente, habitação e urbanismo estarão sobre a coordenação e planejamento setorial desta regional. Do exposto, colocamos a coordenação do GAEMA da região oeste do Paraná à disposição dessa Câmara de Vereadores para o encaminhamento de eventuais demandas e tratativas, afetos e área de atuação desta regional. Promotor de Justiça Giovanni Ferri. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ministério Público. Ofício número 665-2019. Ilustríssima senhora presidente, cumprimento, cumprimentando o cordialmente o sírgome do presente para com fundamento no artigo 129, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigos 25, inciso 4º, alíneas A, E e B. E 26, inciso 1º, alínea A da lei 8.625-93, artigo 8º do inciso 1º da lei 7.347-85 e do artigo 68, inciso 5º, alínea 2º da lei cumprimentar estadual 85-1999, encaminhar a recomendação administrativa nº 12.000-2019 para a ciência. Ensejo-lhe e renovo-lhe os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, promotor de justiça Sérgio Souza Meia. Fica à disposição dos senhores vereadores. indicação número 199-2019. A vereadora que é presente subscreve usando suas atribuições legais na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíro, que segue. Indico ao poder executivo através do seu setor competente desta municipalidade que viabilize a transferência da ATI do distrito de doutor Oliveira Castro para as proximidades do colégio e estacionamento estacionamento lugar este que já possui pista de caminhada e campo suíço, bem como a instalação de bancos na praça daquela localidade. 18 de outubro de 2019. Vereadora autora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Justificativa. A presente indicação se faz necessária tendo em vista que a ATI se encontra exposta ao sol, não possuindo uso apropriado devido ao grande fluxo de calor, pois lá não existe árvores em suas proximidades. Já em relação à instalação de bancos na praça se faz necessário, pois há um grande fluxo de pessoas, famílias e crianças que fazem o uso desse local. Defiro a presente indicação. Indicação 197 barra 2019. O vereador que é presente subscreve usando de suas atribuições legais na forma regimental indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal que através do setor competente desta municipalidade providencie a alteração do parágrafo primeiro do artigo 106 do regime jurídico dos servidores públicos municipais de Guaíra, lei 1246 barra 2003, com a possibilidade de converter em pecúnia a licença especial. Guaíra, 18 de outubro de 2019, vereador-autor Gilmar Soares da Fonseca. justificativa, esta alteração visa dar escolha ao servidor municipal que assim desejar de receber em pecúnia sua licença, não apenas nas hipóteses de exoneração ou de aposentadoria, mas também se assim for o desejo dele. Defiro a presente indicação. Indicação número 198, 2019. O vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal que através do setor competente desta municipalidade seja prestada a homenagem póstumo ao senhor Emílio Buscarioli através de denominação de rua. Guaíra, 18 de outubro de 2019. Vereador autor Oswaldino da Silveira. Vereadores coautores Sandro Sabino Borges, Carlos Magno Parede Chervonca, Elza Aparecida Barbosa Ramoda, Sérgio Arruda Viana, Marlene Rosa de Oliveira Dalla Costa, João Batista Ilhéus, Agnaldo da Silva Tadeu, Lígia Lume Succa, vereador Alessio Moroni, vereador Gilmar Soares da Fonseca. Justificativa. O senhor Emílio, nascido em Pardinho, estado de São Paulo em 14 de 10 de 1913, casou com a senhora Helena Keller, tendo com ela quatro filhos. Chegou em Guaíra, Paraná em 1961. Trabalhou como agricultor e comerciante, sendo que foi um pai exemplar e dedicado, falecendo em 1º de 5 de 1998. Frisa-se que o senhor Emílio foi um dos pioneiros em nossa cidade e contribuiu através de muito trabalho e muita dedicação no desbravamento deste município. Defino a presente indicação. Indicação número 199. O vereador que o presente subscreve usando suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Geraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal que, através do setor competente desta municipalidade, viabilize a confecção de placas, imagens anexas, as quais contenham informações sobre a história de pessoas ilustres que levam seus nomes em ruas e praças em nosso município. Vereador autor Carlos Magno Parê de Xervonca. Justificativa. Guaíra é uma bela cidade, sua posição geográfica é privilegiada e sua história é simplesmente rica e emocionante. Passear por Guaíra é muito agradável. Suas ruas, avenidas e praças nos remete um contexto histórico enraizada na fundação da cidade por suas denominações que homenageiam grandes personalidades de saudosa memória. Turistas e visitantes que por aqui passam muito questionam os municípios e demais autoridades em curiosidade sobre o porquê das nomenclaturas e quem são homenageados com os nomes nas ruas avenidas e praças por exemplo Eurico Gaspar Dutra Monjoli Acácio Nunes Acácio Nunes comandante Moraes Rego e entre outros assim se faz necessário criar placas indicativas em pontos estratégicos para avivar a memória da nossa cidade com o cunho cultural essas placas terão um breve relato de quem for o ilustre cidadão qual batizam o logradouro assim com caráter informativo histórico servindo de utilidade pública para os jovens turistas e visitantes que prestigiam o nosso município Defiro a presente indicação Requerimento número 24 de 2019 17 de outubro de 2019 O vereador que o presente subscreve usando as suas atribuições legais na forma regimental requer após ouvido o plenário aprovado o envio de expediente ao poder executivo municipal solicitando que encaminhe a essa casa de lei no prazo de 15 dias de acordo com o artigo 166 inciso 7º da resolução 3 de 2016 as seguintes informações primeira solicito informação sobre qual o valor gasto pelo município para a realização dos eventos evento 3º Brinca Guaíra e jogos de aventura no aeroporto mais necessariamente com os brinquedos locados disponibilizado para o lazer infantil infátil justificativa serve o presente expediente para que os vereadores possam ter acesso a essas informações para viabilizar o exercício fiscalizatório bem como prestar esclarecimento e informação à população Guaíra 17 de outubro vereador autor Agnaldo da Silva Tadeu em discussão requerimento 24 barra 2019 não havendo discussão coloco o mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade justificativa de ausência em sessão eu Carlos Magno Paris de Chervonca vereador seguindo o que rege o regimento interno desta casa de leis e a lei número 1986 traço 2016 justifico aqui a minha ausência na trigésima sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Guaíra realizada no dia 15 de outubro de 2019 justifico que deixei de comparecer a referida sessão ordinária por problemas de saúde conforme pode ser comprovado através de atestado médico anexo a este pedido no dia 15 de outubro no qual é informado a necessidade de afastamento das atividades por um dia data da assinatura 17 de outubro de 2019 vereador Carlos Magno Parede Chervonca em discussão a justificativa apresentada pelo vereador Carlos Magno Parede Chervonca não havendo discussão coloco mesmo votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade justificativa de ausência em sessão eu Alessio Moroni vereador seguindo o que rege o regimento interno desta casa de lei e a lei número 1986 traço 2016 justifico aqui a minha ausência na 28ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Guaíra realizada no dia 30 de setembro e também na 29ª sessão ordinária realizada no dia 7 de outubro justifico que deixei de comparecer as referidas sessões ordinárias pois estive internado para cirurgia e também para recuperação conforme pode ser comprovado através do atestado médico anexo expedido no dia 29 de setembro com validade para 15 dias data e assinatura 15 de outubro de 2019 vereador Alessio Moroni em discussão a justificativa apresentada pelo vereador Alessio Moroni não havendo discussão coloco o mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade terminada a parte reservada a leitura e deliberação das matérias do dia passamos para os oradores convido o vereador Oswaldino da Silveira para fazer o uso da tribuna senhora presidente colegas vereadores senhores internautas ouvintes da rádio Costa Oeste que nos acompanham no trabalho desta casa eu queria começar nesta minha fala senhores vereadores eu queria começar primeiramente agradecendo e parabenizando eu queria primeiramente agradecer aqui o dia de ontem nós estivemos participando de um culto de ação de graça na igreja presbiteriana renovada e quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder ter participado daquele culto e agradecer ao pastor Benedito pastor presidente daquela igreja e ao pastor José Ferreira nosso particular amigo da Ferreira que já prestou serviço à frente daquela igreja já 25 anos atrás depois transferiu-se para Curitiba e aposentou-se e voltou a residir aqui juntamente com a comunidade de Guaira já há mais de dois anos e eu quero parabenizar também o grupo de jovens daquela igreja pela participação ativa que nós percebemos ontem é um grupo de jovens que demonstra olhos vivos que não são apenas uma promessa já é uma realidade eu quero agradecer também senhores internautas senhores ouvintes eu quero parabenizar a comissão da organizadora da festa da padroeira que realizou-se o dia 12 a padroeira do Brasil e tivemos a festividade em Guaira pelo fato de a paróquia aparecida também ter nossa senhora aparecida como padroeira aquela comissão organizadora e a todos os componentes que trabalharam nós queremos queremos parabenizá-los a todos porque pelo que vimos deve ter sido com certeza uma das maiores comemorações em presença em participação de pessoas é a 52ª festa que se realiza aqui em Guaira dia da padroeira então nós queremos deixar aqui os nossos parabéns e a todas mais de 80 pessoas que envolvidas trabalhando para servir aquela multidão que lá compareceu nossos parabéns à comissão e a todos que lá tiveram prestando serviço mas eu queria senhores internautas senhores ouvintes da Rádio Costa Oeste eu queria me referir aqui sobre a homenagem que esta casa através de seus 11 membros presta a família Boscarioli eu gostaria de para ilustrar nós apresentarmos aqui o patriarca a família do patriarca homenageado homenagem de posse senhor Emílio Boscarioli e esposa todos é conhecer uma família conhecida por todos aqui nós temos o patriarca com quatro filhos que dois já Deus levou um e dois nós temos aqui a presença do filho Hilário e da senhora Maria Leopoldina a Nora representando esse casal e é sobre esse casal sobre o trabalho desse casal é que eu quero fazer uma modesta homenagem obrigado eu eu queria lembrar aqui aos que estão presentes representando o senhor Emílio Boscaioli a sua esposa que nós como legisladores em nome da comunidade de Guaíra nós queremos dizer a vocês que eu represento esse pioneiro que aqui chegou há mais de cinquenta anos juntamente que a sua família nós queremos dizer aqui de viva voz que nós somos muito grato ao trabalho a dedicação a atitude de Emílio Boscaioli e todos os familiares que o acompanharam e vieram para Guaíra para aqui aqui se juntarem com os demais pioneiros que na época já estavam aqui e juntos participarem do desbravamento desse município nós sabemos que a família Boscaioli aqui chegou e contribuiu e contribuiu através de muito trabalho muita dedicação através da foice e do machado foi que conseguiram ajudar juntamente com os demais que já estavam pioneiros aqui a desbravarem e darem condições para que essa comunidade se desenvolvesse então nós queremos aqui e viva a voz agradecer agradecer o que esse patriarca que através da formação da constituição da família que o que o constituiu no plano de Deus criador juntamente com sua esposa e seus irmãos o fizeram para dar condições para que Guaira pudesse ser o que é hoje e não temos dúvida em afirmar que o que Guaira é hoje deve muito ao trabalho e à dedicação dessa família o seu Emílio Boscariole sem dúvida nenhuma juntamente com a sua esposa e dois filhos que Deus já o levou estão lá na mansão celestial temos certeza disto porque o que o seu Emílio passou pela vida só fazendo o bem a preocupação dele sempre foi com o bem comum a preocupação dele sempre foi dar condições à sua família seus filhos e aos que o cercavam da maior maneira possível a gente sabe que quando iniciou-se esse desbravamento aqui no nosso município a dificuldade era muito grande os obstáculos dispensam comentário eram muitos mas vocês vocês que aqui estão netos bisnetos primos vão continuar fazendo trabalhando o caminho que ele iniciou e que ele traçou e é por essa razão que nós queremos aqui os 11 vereadores dizer a vocês o nosso muito obrigado por tudo que vocês fizerem e continuam fazendo pelo desenvolvimento desse município eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que essa homenagem que está sendo oferecida é muito pouco pelo trabalho e pela dedicação dessa família mas é o que temos para oferecer nós estamos oferecendo solicitando ao executivo que se dê o nome de uma rua de um logrador público a Emílio Buscarioli como reconhecimento de tudo o que ele prestou tudo o que ele fez e o que vocês continuam fazendo por esse município é uma homenagem modesta mas é ditada pela sincera estima então fica aqui nós temos o limite aqui que é o regimento que determina e o nosso espaço está terminando mas nós muito obrigado e pedir a Deus que continue dando saúde física convido o vereador Santos Abino Borges para fazer o uso da tribuna excelentíssima senhora presidente Lígia Lume nobres pares público aqui presente ouvintes da rádio Costa Oeste internautas muito boa noite primeiro que eu quero agradecer a presença da família Boscariole do Joel Ricardo Xavier empresário Jamil senhor Galvão servidor público Orlando é muito importante a participação da população nas sessões quanto com a presença ou então assistindo através das redes sociais ou ouvindo pela rádio para saber o que se trata e o que esta casa está fazendo pela nossa cidade eu quero aqui iniciar agradecer e parabenizar o senhor Oswaldino que me antecedeu que apresentou esta homenagem singela à família Boscariole eu gostaria que também como foi dito a história o senhor Oswaldino contou um pouco porque o nosso tempo é curto mas eu quero dizer aqui que a família Boscariole que o vereador Sandro tem um reconhecimento pelas ações pelas atitudes e o que levaram a ajudar o nosso município no desenvolvimento eu quero agradecer os senhores da família as senhoras da família Boscariole por estar que já contribuíram e continuam contribuindo pelo nosso município que é uma forma simples mas é de coração dessa casa apresentar esta homenagem com essa denominação de rua aqui eu quero dizer aos senhores aproveitando a oportunidade dessa noite que alguns dias o deputado José Carlos de Scavinato esteve na minha aqui na câmara em meu gabinete eu solicitei junto com alguns amigos do partido progressista algo ao deputado que pudesse realmente contemplar o nosso município e a nossa população nós obtivemos alguns votos para ele na eleição passada sei que são centenas de candidatos e nós conseguimos um pouco de voto para ele mas como ele foi eleito um deputado federal para representarmos nós do Paraná e principalmente aqui do Oeste através disso como representante nosso do partido progressista eu entreguei a ele em mãos um projeto para conseguirmos recursos para construir a sede da associação Agap o mesmo se prontificou levou uma cópia do projeto a qual já foi protocolado ao senado através do município de Guaíra pelo senhor prefeito solicitando recursos ao senador Flávio Arns para que interceda o governo para conseguirmos esse recurso que é muito importante como já falei na sessão passada a importância da associação Agap em nosso município então devemos reconhecer esse trabalho e desta forma conseguimos fundos para que podamos construir essa sede para que possa atender melhor a população guairensa e principalmente aos nossos deficientes e as pessoas com enfermidades através até com atendimento de fisioterapia e quem sabe com a sede nova podemos estender mais alguns atendimentos da nossa população também aproveitando a oportunidade solicitei ao deputado recursos e a semana passada ele me ligou inclusive solicitando o que seria mais necessário no momento para a questão da saúde do nosso município aí encaminhei ao secretário de saúde um pedido para que ele informasse e o mesmo solicitou que há uma necessidade muito grande de um aparelho que é o arco cirúrgico para o nosso hospital o deputado se comprometeu em conseguir os recursos para nós adquirirmos esse equipamento para acabar com o que? com a fila de pessoas com traumas com pessoas com problemas ortopédicos cirurgias que são necessárias serem feitas em Toledo pode ser feito aqui em nosso município mas precisamos exatamente desse equipamento que é o arco cirúrgico e eu tenho certeza que através do esforço do deputado nós vamos conseguir esse recurso e vamos conseguir contemplar o nosso hospital a nossa cidade com esse equipamento eu quero fazer parte dessa conquista porque é o que a nossa população necessita que é o que muito sobre a questão da saúde está deficiente e nós vamos tentar de todas as formas o prefeito nós vereadores buscar recursos para a saúde em nosso município também aproveitando sobre a questão de saúde através de um projeto que a vereadora Marlene aqui que é autora sobre a questão da obrigatoriedade do controle de agendamentos de média e alta complexidade como consultas e procedimentos para os senhores terem ideia hoje eu recebi é triste falar isso aqui mas eu recebi de um cidadão de um paciente que ele apresentou um protocolo do dia 5 do 12 de 2017 ele está aguardando na fila há quase dois anos um otorrino é triste dizer só que por isso que eu acabei nós devemos buscar meios para conseguir recursos e profissionais para atender em nosso município então é dessa forma que eu parabenizo a vereadora Marlene inclusive por uma questão deste projeto este senhor esse paciente ele me informou que quando ele pegou o protocolo ele estava em 120 na fila e hoje ele está a 150 a fila cresceu para ele então não sabemos quem está sendo atendido antes paciente aguardando dois anos uma especialidade infelizmente a notícia que ele teve através da consulta deste protocolo então nós precisamos mesmo de transparência para que possamos saber se não tem alguém furando fila o próprio paciente saber o que está acontecendo a respeito não vou dizer aos senhores que é fácil conseguir um especialista inclusive para atender com a tabela suas o pouco que libera é uma ou duas consultas por mês daí se torna grande a fila porque a demanda é muito é muito alta então nós devemos trabalhar dessa forma de transparência mas também buscar meios para que a saúde pública do nosso município melhore para os nossos guairenses então através eu quero parabenizar a vereadora Marlene pela iniciativa e dessa forma que vamos trabalhando outro assunto que eu estou até eu quero deixar alerta que os vereadores é que com frequência vemos as publicações do poder executivo sobre aquisição de veículos para a frota municipal acho que em todas as administrações nunca foi comprado tantos veículos para o uso do poder público parabenizo o prefeito mas está ocorrendo muitas falhas como diz e repito aqui nessa tribuna nós estamos aqui para fiscalizar tem ocorrido vários acidentes que os veículos sendo envolvidos os veículos do município e eu quero respostas inclusive vou pedir um requerimento através do documento aqui da câmara sobre o procedimento que o administrador está fazendo para apurar os fatos veículos novos já batidos está até feio na rua sendo usado e o que será que estava certo será que estava errado será que tem seguro quem vai se responsabilizar por esses acidentes é acidente mas isso é uma imprudência de um servidor talvez ele não tenha nem habilitação para estar dirigindo alguns dias aí eu vi quase teve um acidente envolvendo três veículos da saúde no mesmo local vocês veem o fluxo de veículos que está tendo em nosso município do município então vou alertar aqui o gestor para que faça também um controle o controle da frota está destinando alguns departamentos mas está tendo assim um uso até inclusive para algumas atividades pessoais de alguns servidores tem focado já disse aqui nessa tribuna que não quero citar nomes para não constranger nenhum servidor mas eu me ver obrigado de colocar neste telão a foto dele saindo do mercado saindo de uma loja usando o patrimônio público e dinheiro que o povo paga através dos seus impostos e eu não acho justo se um pode usar então nós temos mil servidores então todos os servidores poderão usar também e para finalizar eu gostaria de pedir mais um minuto vossa excelência o fruto do trabalho que nós fazemos aqui em breve se Deus quiser nós vamos escolher ao ano passado apresentamos um projeto aqui solicitando ao governo do estado através da Sanepar a abstenção da cobrança da tarifa mínima de água o deputado federal José Carlos Gaviná disse que aquele movimento que nós fizemos não só em Guaíra mas em média mais de 50 municípios do estado do Paraná surtiu efeito tanto na questão do Paraná como no órgão federal o Senado vai discutir a questão para retirada das tarifas mínimas de água esgoto luz e telefonia então é um trabalho que nós vamos fazendo de formiguinha vamos juntando vamos juntando e vamos crescendo vamos ganhando força porque nós somos os representantes do povo e alguém tem que nos ouvir e o poder maior nós dependemos dele infelizmente aqui ó com a lei aprovada e sancionada pelo gestor pelo nosso prefeito a Sanepar simplesmente não acatou eu peço desculpa aos senhores por nós não termos o poder de resolver a questão neste momento mas eu tenho visto que alguém do alto escalão convido o vereador Sérgio Arruda Viana para fazer o uso da tribuna meu boa noite senhora presidente nobres colegas vereadores meu boa noite aos internautas ouvintes da Rádio Costa Oeste e todo o público aqui presente quero aqui agradecer a guarda municipal Orlando Jamil Ricardo Sr. Joel e primeiramente aqui Sr. Oswaldino quero agradecer ao senhor por ter me incluído nessa indicação essa homenagem aí a família Moscuriole seu senhor Emílio então aí agradecer toda essa família que está aí sendo homenageada hoje né é o mínimo que essa casa de lei possa fazer mas pode ter certeza que é com muito carinho viu em nome de todos os vereadores pode ter certeza que é com muito carinho quero aqui falar de onde participei esse final de semana queria que a Adalto colocasse as fotos para mim fazendo um favor no sábado teve a abertura do campeonato futebol de suíço municipal no qual onde estive presente uma festa maravilhosa no qual aqui sempre venho defendendo o esporte porque o esporte com certeza também é saúde e aí nesse dia no sábado dia 19 foi a abertura do campeonato quero agradecer secretária de esporte senhor Vinícius Angélica Amarildo toda a equipe que ali trabalha se empenha para as coisas acontecer não só no futebol mas tem acontecido vários eventos nas marinas e esse pessoal aí sempre está trabalhando aí no final de semana para dar um bom atendimento aos nossos guairenses pais de família e familiares amigos participam nas marinas todos os domingos lotando de pessoas então quero aí parabenizar toda essa equipe do esporte uma linda festa nesse dia e os jogos aí continuam nas terças e nas sextas-feiras convidar todos amantes do esporte para participarem ali onde conseguem reunir atletas amigos e famílias também no dia de ontem tivemos a festa das crianças no nosso bairro e eu queria desde já agradecer a todos os colaboradores voluntários que nos ajudaram para que essa festa aconteça todos os anos aí já faz uns seis, sete anos que a gente faz no bairro e sozinha a gente não consegue fazer mas eu quero aqui agradecer a todos comerciantes colaboradores que nos ajudou e as pessoas que ali se dedicam um meio dia voluntariamente para que essa festa aconteça e o mais importante são essas crianças que nesse dia é muito especial para eles não tenha dúvida disso então quero parabenizar a todos beleza Adalto muito obrigado muito obrigado Zezinho quero aqui também fazer um agradecimento aos diretores senhor Dante e o Lindomar faz parte da da limpeza da nossa cidade e esses dois diretores juntamente com suas equipes tem feito um bom trabalho na nossa cidade o Dante junto com a sua equipe tem vezes aí que eles pegam três e meia quatro horas da manhã principalmente no centro da cidade porque durante o expediente na hora de pessoal do comércio está trabalhando não tem como fazer essa limpeza então eles começam aí nesse horário a trabalhar no médio esforço e o senhor Lindomar juntamente com sua equipe também desde que assumiu essa diretoria da parte de limpeza de entulhos na nossa cidade mudou muito nossa cidade hoje tem outra cara meios fio pintado em canteiros não encontra mais monte de galhos então quero aí parabenizar claro toda a equipe ali do can ali esse pessoal aí veste a camisa mesmo trabalha então quero aí deixar aqui meus agradecimentos a todos os trabalhadores aí servidores públicos ali do can também também é agradecer é o prefeito que solicitou um pedido de recurso para o Paraná mais saúde secretaria de saúde para uma unidade nova é de saúde na Vila Alta é já foi feita a solicitação e está tramitando através do deputado Hélio Rush ao governo do estado para que venha aí uma verba um recurso de 700 mil reais para que seja feita uma unidade nova na Vila Alta onde ali tem uma unidade mas não oferece o atendimento para as pessoas que trabalham ali os funcionários que trabalham ali e muito menos para os pacientes que são atendidos nessa unidade tem vários bairros que são integrados ali agregados ali e precisa urgentemente de uma unidade nova assim como no Parco Hortência também vereadora Marlene provavelmente será feita uma unidade nova precisa né então quero aí em nome do prefeito Heraldo que não tem medida de esforço e tenho certeza aí que em breve aí será através do governo do estado liberado essa verba e dar continuidade aí e aí haverá uma licitação né para que aconteça o feitio dessa unidade nova também é um projeto do governo do estado né implantou aí o voo comercial em vários vários municípios e Guaíra foi um que foi contemplado e amanhã será aí o primeiro dia desse voo em Paraná tenho certeza que Guaíra vai ganhar muito com isso aí é vai alavancar grandes empresários de outras cidades ou até mesmo de outros estados é vai ver Guaíra com outros olhos e tenho certeza que vai investir na nossa cidade e onde há o crescimento indústria aí futuramente para geração de emprego é não tenha dúvida que isso vai melhorar e muito isso é claro é isso está acontecendo porque o prefeito foi atrás brigou claro para que isso aconteça não que os outros prefeitos não tenham brigado com certeza mas isso aí foi um projeto do governo do estado e isso aí os guairenses então tenho certeza que em breve vai crescer muito a nossa cidade de Guaíra então quem ganha com certeza são os guairenses Guaíra está no caminho certo está trilhando e certamente haverá um desenvolvimento comercial grande no nosso município volto nos meus cinco minutos se for necessário para convocar a população na audiência pública no dia 7 de novembro convido o vereador Agnaldo da Silva Tadeu para fazer o uso da tribuna senhora presidente boa noite boa noite boa noite à mesa diretiva nobres pares vereadores que estão nos acompanhando pelas transmissões da internet gostaria de iniciar a minha fala senhora presidente parabenizando parabenizando senhor Oswaldinho pela homenagem próxima ao senhor Emílio Buscarioli e agradecer a presença aqui também do Ricardo Xavier do funcionário do funcionário Orlando Jamil Joel o senhor Galvão a equipe da guarda municipal que sempre tem prestado apoio a esta casa de leis meu boa noite a todos vocês nos meus trabalhos essa semana tive tive não consegui executar alguns trabalhos já agendados devido a programação da festa que a gente sempre faz lá no nosso bairro para as nossas crianças no mês de outubro então é uma festa que acontece todo ano assim como o Sérgio falou a gente sabe né Sérgio a correria que dá e é impossível praticamente a gente executar uma festa dessa sozinho e a gente conta sempre com o apoio dos parceiros que acreditam nesse projeto então gostaria de agradecer aqui os vereadores o Sandro a Elza a Marlene o senhor Oswaldino e gostaria de agradecer também os colaboradores do Mercado Fátio o Mercado da Amizade a Reveleste a Dimes Confecções eu não poderia deixar de citar aqui o pessoal que sempre está comigo lá nos trabalhos dos bastidores que é trabalho de limpeza fazendo bolo estourando pipoca montando cachorro quente as minhas boleiras lá a Miriane e a Renata que sempre estão empenhadas nesse trabalho também né a Débora minha irmã a minha mãe que ajuda em casa a Elza também que fica enfiada na cozinha fritando pipoca lá né Elza a Maria a Fabiana a Cláudia a Teia sem esquecer da nossa presidente do bairro Dona Maria Julião que é uma pessoa pioneira ali no bairro e tem sempre procurado ajudar as pessoas da maneira que ela pode então gostaria de estar agradecendo essas pessoas que enquanto o Adalto vai rodando as fotos aí eu vou conversando um pouquinho a gente estava com a programação lá no campo também então estava bem movimentado a ATI lá do bairro e o campo também o molecado estava fazendo um torneio lá e enfim a festa estava maravilhosa pode rodando as fotos Adalto fazendo um favor gostaria de agradecer aqui também o pessoal da equipe do departamento de limpeza que colaborou também para essa festa acontecendo fazendo a manutenção da sede do centro comunitário sempre que é possível que é solicitado eles têm eles têm feito agradecer o Dante e o pessoal da limpeza o Lindomar Amadá também que tem atendido a gente lá a Angélica do departamento também de esporte que cedeu algumas coisas lá para a gente lá para as crianças estarem se divertindo e dizer que a cada ano que passa a festa vai se fortalecendo ganhando mais pessoas envolvidas a comunidade se envolve mais as pessoas do comércio vão acreditando na gente também e vendo que a gente realiza um trabalho em prol das crianças né a minha secretária a Teia que é o nosso palhaço ali palhaço nós fazemos papel todo dia né mas enfim gostaria de agradecer de coração essas pessoas que tiveram envolvidas lá nessa festa e dizer que o ano que vem ela vai ser mais forte até o fé em Deus a Elza está ali também de toca obrigado Adalto eu estive eu estive realizando hoje um trabalho gostaria que o Adalto preparasse as outras fotos eu fui lá ao fazer uma visita técnica na verdade ao cemitério conversar com o funcionário Orlando o qual agradeço a presença Orlando por estar aqui nessa casa de leis hoje a gente estava fazendo um bate-papo lá fazendo umas fotos e essa parte aqui é uma parte onde está sendo melhorada onde tinha ali uma casinha e na verdade a gente estava conversando e vendo as melhorias que foram feitas na capela mortuária e os preparativos para dia de finados né então eu gostaria aqui de parabenizar o Orlando desde quando você está à frente da capela mortuária Orlando a gente vê que teve algumas melhorias como os bancos que estão ali manutenção de ar-condicionado indicações de alguns vereadores mas tudo isso daí também tem que ter um olhar da pessoa que está ali dentro não adianta a pessoa estar ali só de enfeite e não não está absorvando estava assim eu já estava conversando com o Orlando porque é o caso da chuva a chuva movimentou muito a terra e fez uma bagunça ali com a enxurrada que passou em cima das calçadas mas está sendo providenciada limpezas e todos os apetrechos para os dias de finado a cozinha volta a dar aquela foto para mim fazendo um favor a cozinha que era uma das peças que as pessoas sempre estavam buscando melhoria ali que estava bem danificada teve esse olhar também do servidor Orlando nessa situação e hoje a gente está com uma cozinha na capela mortuária totalmente modernizada e pronta uma cozinha montada e pronta para atender os familiares e as equipes de trabalho que ali atendem os familiares dos familiares do falecido e pinturas também foram feitas no muro sem ser de cal né Orlando que o cal ele fica bonito mas ele desgasta muito rápido então quero parabenizar quero parabenizar Orlando o teu trabalho que vem sendo realizado ali dentro da capela mortuária entendeu de atendimento sempre atendendo a gente com bastante disposição né sempre disposto a estar atendendo da melhor forma possível orientando as pessoas ali a gente sempre repara no trabalho do servidor né a gente quer ser bem tratado a gente tem que tratar as pessoas bem e isso a gente pode notar no teu trabalho que vem sendo realizado ali e as constantes melhorias pequenas na verdade mais assim grandes pelas necessidades a questão dos bancos mesmo na frente ali da capela mortuária era sempre uma questão que assim o pessoal ah podia ter um banquinho ali podia ter um banquinho ali na frente e esses bancos ficaram bons né o cruzeiro também o pessoal vai estar fazendo a manutenção e preparando para os dias de finado as calçadas que estão sendo feitas entre os corredores do túmulo também essa 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 tenda que está sendo montada em todo o atendimento fúnebre para os familiares está tendo essa tenda lá que está sendo montada isso é uma coisa que poderia ter sido olhado às vezes muito tempo atrás né mas assim passa despercebido mas é o que eu digo o funcionário ele tem que ter um olhar diferenciado e ver o que é que está faltando no teu ambiente de trabalho para poder estar tentando fazer essa busca e essa melhora na no departamento em que ele está atendendo né então eu tenho certeza que os preparativos para esse ano de finados de 2019 tenho certeza que o Orlando está se organizando ali junto com o pessoal a gente tem reparado lá nas reformas que está sendo feita de calçamento de pinturas de melhoras no conjunto todo não só da capela mortuária mas enfim lá na parte externa do cemitério Orlando a gente tem percebido isso aí no dia a dia que a gente que a gente acompanha os trabalhos que está sempre ali na capela mortuária porque infelizmente sempre falece conhecida a gente está ali mas está acompanhando e está vendo essas melhoras então deixo aqui os meus parabéns os meus reconhecimentos a você frente a essa a esse departamento ali né de administração ali na parte de execução ali dentro de ter esse olhar diferenciado de ver o que está faltando de estar passando para Mariana e cobrando da Mariana essas melhoras lá dentro da capela e também no departamento lá na parte interna do cemitério tá então meus parabéns ao funcionário Orlando pelo trabalho realizado ali naquele departamento tem 49 mais um minuto por favor só gostaria de estar explicando aqui na verdade esse requerimento que eu fiz aqui solicitando os valores gastos nesses dois eventos que que foi o Brinque Guaíra e o outro evento lá no aeroporto não é que o vereador Agnaldo é chato não mas eu ainda continuo batendo na tecla né agradecer a Angélica também lá do departamento eu sou um pouquinho chato mas faz parte cada um tem que fazer o seu trabalho né mas é que eu entendo que o município poderia ainda estar comprando os brinquedos para estar atendendo assim ao Serginho que realiza essa festa para as crianças lá na Vila Alta comunidade BNH3 que realiza entendeu o projeto Girassol também realizou uma festa para as crianças lá através da coordenação da Rosinha as igrejas então eu acredito que nós possamos ter um olhar mais avançado Gilmar e comprarmos esses brinquedos em vez de ficarmos locando 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 e gastando dinheiro com locação e a gente ter os nossos próprios brinquedos para estar atendendo aqui as comunidades as igrejas e garanto que as comunidades vão ficar muito felizes quando solicitar antecipadamente programadamente para o departamento a liberação desses brinquedos para realizar a festinha nas escolas nas comunidades nas igrejas as comunidades vão estar muito mais felizes porque nós vamos ter entendeu as comunidades não tem dinheiro para estar fazendo essa locação desses brinquedos que é caro então o município podia olhar esse pensamento aqui e estar adquirindo os brinquedos para estar atendendo não só mas assim a muitas comunidades igrejas da nossa cidade hoje seria isso presidente eu volto nas explicações pessoais convido o vereador carlos magro parede chervonca para fazer o uso da tribuna senhora presidente colegas vereadores público presente rádio ouvintes internautas colegas cidadãos que se encontram nesse recinto boa noite a todos muito obrigado pela presença colegas guarda municipal que nos dão segurança primeiramente quero fazer uma fala aqui a respeito dessa homenagem póstuma ao senhor Emílio Buscarioli os familiares já não se encontram mais mas dizer que é importante essa lembrança agradeço ao vereador Osvaldino por ter me colocado também nessa homenagem muito obrigado tive oportunidade de conhecer o senhor Emílio quando cheguei aqui em Guaíra e conheço alguns familiares então parabéns a família que vê seu ente querido sendo homenageado e muito importante isso não esquecermos daqueles que já se foram aqueles que construíram deixaram um legado aqui para Guaíra então parabéns e os abençoe também quero fazer falar sobre a minha indicação vou ler para os senhores aqui o primeiro texto indico ao silentíssimo prefeito municipal que através do setor competente dessa municipalidade viabilizem a confecção de placas as quais contêm informações sobre a história de pessoas ilustres que lemos seus nomes em rios e praças em nosso município Guaíra é uma bela cidade sua posição geográfica é privilegiada sua história é simplesmente rica e emocionante passear por Guaíra é muito agradável todos nós sabemos para os senhores que nos ouvem através das mídias e das rádios porém muitos de nós não sabemos quem são as pessoas que levam o nome de ruas de praças e outros logradouros públicos então é uma sugestão inclusive essa noite eu quero fazer uma menção a todos que nos ouvem para que sigam o exemplo do meu amigo do senhor nosso cidadão honorário de Guaíra senhor Edson Galvão Scherwinski que inclusive a partir de conversas que surgiu essa 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 indicação conversando com ele ele é um um poeta historiador cantor músico conhecedor muito da história guairense e como eu aprecio também a história de Guaíra eu conversando com ele ele me sugeriu e eu acatei achei interessante parabéns honra quem honra e fica um aviso aos cidadãos que nos ouvem também que nós vereadores estamos abertos a sugestões porque nós por mais que nós fazemos nosso trabalho e circulamos pelo nosso município nem todas as ideias todas as necessidades nos vem à cabeça então nada mais justo como todos nós queremos um município melhor uma cidade mais justa humanizada e bonita digamos assim que todos nós trabalhamos para o bem comum afinal de contas nós vereadores somos o que aqui somos representantes dos senhores então um abraço no coração um beijo no coração do senhor senhor Edson parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve o senhor com certeza está construindo a história também de Guaíra aqui está deixando o seu legado espero que o senhor permaneça conosco muitos anos com saúde e muito obrigado por confiar na minha pessoa e para não ficar só nas minhas palavras eu gostaria de deixar um texto que eu estava procurando e fala sobre a história mesmo e eu acho que é fundamental fala assim a história é absolutamente fundamental para um povo quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai quem escreveu foi Dom Bertrand de Orleans em Bragança que é bisneto e bisneto da princesa Isabel e príncipe imperial do Brasil então quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai por isso fundamental essas homenagens póstumas com o nome de ruas de pessoas que construíram algo para o nosso município e eu acho fundamental que a memória seja lembrada então muito obrigado outra coisa também quero principalmente aqui estar agradecendo a Sanepar todos nós aqui moradores do Aira acompanhamos pelas mídias sociais inclusive por rádios a respeito de informações sobre as condições da água do nosso município a água potável juntamente com outros vereadores cada um fez uma parte cada um procurou um setor procurar a Sanepar e eu tive a iniciativa também de procurar fazendo um ofício encaminhado a gerência regional da Sanepar que fica em Toledo e demorou mas chegou nas minhas mãos são aproximadamente 100 páginas inclusive eu estarei levando a pessoas que tem um conhecimento técnico porque as informações que constam aqui são técnicas então como eu não tenho formação em bioquímica eu vou estar analisando para estar passando mais corretamente as informações porque eu recebi a resposta então existe muitos termos técnicos mas eu de antemão agradeço já a pessoa da senhora Maura Estrenzel coordenação industrial e Eduardo Luiz Zafrosi gerente regional mas eu quero ler aqui o texto primeiro do pedido que eu fiz cumprimento respeitosamente em nome do gabinete do vereador Carlos Magno Paredes Servonca nesta oportunidade solicito que seja informado a este vereador como são feitos os procedimentos de análises perícias de água a fim de verificar se há algum tipo de contaminação tendo em vista que o município de Guaíra a população em sua maioria através de redes sociais vem comentando sobre a qualidade de água potável no município solicito também que seja enviado o resultado das últimas análises efetuadas na água de seu município assim sendo ante a estas informações solicito a resposta da indagação supracitada sendo que se apresenta para aquele momento aí eles responderam em resposta ao ofício supracitado informamos que a Sanepar cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo anexo vigésimo da portaria de consolidização 05 do Ministério da Saúde sendo que são realizadas análises de amostras de águas tratadas tanto no sistema produtor quanto no sistema distribuidor na sede do município e distritos de Bela Vista do Oeste e doutor Oliveira Castro conforme estabelece tal legislação o plano de amostragem anual é encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde bem como os resultados mensais das análises conforme solicitado encaminhamos em anexos laudos que são esses aqui que eu tenho em mãos que vocês que estão nos acompanhando pela aqui pela Câmara e pelas redes sociais podem ver aqui então é isso que eu falei que são termos técnicos mas eu vou estar analisando levando em alguma pessoa que possa estar me esclarecendo mais especificamente e retorno passando as informações corretas para os senhores e dizer que nós como vereadores estamos atentos tem informações verídicas tem outras que são ilações que são boatos mas nós estamos atentos nós vivemos no município tomamos a mesma água que os senhores tomam temos um interesse na saúde na educação na segurança por isso que nós estamos aqui para fiscalizar solicitar indagar fazer o nosso trabalho então é isso para essa noite no mais agradeço aos senhores pela atenção a disposição de estar nos ouvindo dentro dos seus lares onde os senhores estiverem muito obrigado a todos e já de antemão dispenso minhas falas finais uma boa semana a todos Deus abençoe convido a vereadora elza parecida barbosa romoda para fazer o uso da tribuna e aí e aí Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, guarda municipal, internautas que nos acompanham nesse momento e rádio ouvintes. Quero agradecer ao vereador Aguinaldo, que é o segundo ano consecutivo, que eu dou a mãozinha lá no Tancredo Neves. Muito obrigada, Aguinaldo, pelo convite. Parabéns pela sua festa maravilhosa. Parabéns a todas as meninas que ali trabalharam, os meninos, e principalmente a Teia, que ela dá um show quando ela se veste com aquela roupa de palhaço dela. Parabéns. Estava muito lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe você, vereador Aguinaldo, e todas aquelas pessoas que ali ajudaram para acontecer aquela festa maravilhosa. Eu quero fazer um pedido ao setor procurador jurídico da prefeitura. Eu acredito eu que esse projeto deve ser um projeto de lei, deve estar com ele. sobre o PEMAC. A gente está ouvindo várias histórias, faz tempo que esse projeto está lá, que está para, acho que vai andar para cá, que não tem como ser como decreto. E tem certos comentários pela nossa cidade, que esse dinheiro será repartido até com a parte administrativa e com a coordenadora do PSF. Eu, na minha pessoa, conversando com os funcionários de OBS, não é justo. Para um OBS ganhar o selo bronze, quem se mata, vamos falar essa palavra entre áspera, abre áspera, é os enfermeiros, os técnicos, os médicos e os ACS, principalmente. Então, esse dinheiro, de quem já ganhou o selo bronze, a Vila Alta, acho que tem dois anos, Oliveira Castro, dois anos, então, acho que fazer a nossa quantia é 90 mil cada um, já que está guardado, reservado. Então, eu espero que mande para essa casa, esse projeto de lei, para a gente aprovar, mas aprovar ele certo, não sem repartir, para quem não participou, não trabalhou todos os dias ali naquela OBS. Então, é um pedido que eu deixo em nome dos funcionários das OBS. Quero aqui também falar, hoje eu fui, de manhã passei ali nos ebalos, e à tarde eu fui no Jardim Futura, sobre as coberturas. Infelizmente, a gente tem que ficar repetindo aqui. Choveu dos quatro lados. Então, se tivesse médico hoje nos ebalo, os pacientes teriam ficado na chuva para o lado de fora, e se tivesse para o lado de dentro, teriam ficado na chuva do mesmo jeito. E a mesma coisa no Jardim Futura. Então, são dinheiro público desperdiçado, jogado fora. A chuva está vindo, a cobertura está de frente com a chuva, na maioria das OBSs. A chuva vem daqui, ela não vem de lá, no nosso município. Então, eu espero que alguém tome uma providência, que alguém refaça, mas que não seja gasto novamente o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Que ali, pelo que hoje o vereador Sandro me mostrou um áudio, acho que um construtor disse que o preço mais alto é R$ 70,00 o metro. E pelo preço que está no Futura, presidente, deu R$ 200,00 o metro. Então, eu acho, eu não entendo de construção, mas a gente vai atrás, ali é um absurdo, é um desrespeito com o dinheiro público. E eu vou continuar falando aqui até alguém arrumar e explicar para nós, vereadores. Também, sobre o projeto da vereadora Marlene, do protocolo, vereadora, eu espero que seja aprovado, que alguém tome alguma providência, que hoje eu fui procurada por uma mãe que tem uma criança, que vai fazer três anos que está na fila do neuro. No início, essa criança só não conseguia acompanhar a aprendizagem no colégio. Hoje, essa criança se tornou agressiva. Então, olha quanto que está evoluindo, ela está evoluindo. Ela poderia estar hoje medicada, aprendendo, acompanhando os coleguinhas. E o mais grave, que outro aluno que tinha os mesmos sintomas dessa criança, ela já foi atendida. E essa por que não foi atendida? Eu sei que neuro é difícil, eu sei que otorrino é difícil, mas existem as prioridades. Inclusive, eu pedi para essa mãe trazer esse pedido amanhã, para a gente ver o que a gente pode fazer. Lógico que a gente não quer que corte a fila, igual falaram aqui que antes era na canetaço, mas funcionava, pelo menos as emergências passavam na frente, as prioridades, no canetaço. Então, ela vai trazer esse papel aqui amanhã de manhã. Eu vou encaminhar para o conselho tutelar, que eu não tenho autoridade para fazer isso, mas o conselho tem, o Ministério Público tem, e eles vão tomar as devidas previdências. Quero aqui também pedir aos responsáveis do trânsito do nosso município, principalmente na avenida. Não sei se vocês viram o filme que está rolando, que a pessoa deita na travessia elevada, aqui na avenida. Está no mil graus. Parece piada, mas a pessoa passa, espera, 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 e ninguém para para ele passar. Então, está na hora da gente, Zezinho, está na hora da gente tomar alguma previdência também no trânsito do nosso município. Sobre o acontecido de terça-feira da última sessão, que eu falei aqui, vereador Pastor Gilmar, sobre o ocorrido de uma rua que o morador pediu para molhar, que até é ridículo, chegar nesse ponto, tudo isso graças ao diretor, que esperou dar todo esse rolo para o mesmo pegar o caminhão e jogar água a ele próprio. Não sei quais as intenções do ano que vem, mas é uma máquina pública. Então, eu quero deixar aqui, vou esclarecer, que em momento algum eu defamei a rádio Costa Oeste. Eu só citei, porque lógico que todo mundo vai girar de pé junto, que ninguém sabia que era o vereador, mas é óbvio que provavelmente as pessoas sabiam, mas eu não vou entrar nessa discussão. Eu só quero ler aqui para os senhores vereadores, e eu gostaria que os senhores prestassem atenção, porque envolve o nome dos senhores. Se alguém discordar, procura a pessoa que falou isso aqui, está ali no meu celular, e eu acho que todos os senhores já leram no grupo dos vereadores. Abre áspera, recebemos vários áudios dos vereadores, seus companheiros, contra a sua atitude de usar o nome da rádio Pontim Pontim, que eu não quero nem falar, nem quiser falar que estou denegrindo, né? Denegrindo a imagem da nossa rádio. Eu gostaria de dizer aos senhores vereadores, se algum vereador fez isso, acho muito baixo da parte dos senhores, se os senhores fizeram isso. Não precisava ter enviado, está gravado. Eu acho que os vereadores, presidente, têm mais o que fazer, que é fiscalizar e desilar, não fazer intriga dentro dessa casa. Então é ridículo da parte dos colegas, porque em momento algum eu denigri a imagem dessa rádio. Então, senhores vereadores, se coloquem nos seus lugares, não estou falando que foram todos, eu tenho certeza que não. Façam seu papel de fiscalizar o dinheiro público, a obra pública, que nós temos muito o que fazer no nosso município, para ajudar o nosso prefeito, né? Nós temos que pedir emendas, nós temos que ver as obras, nós temos que ver a saúde. Agora o vereador fica mandando áudio para certas pessoas responsáveis para essa rádio. ridículo, papel de, perdão da palavra, de moleque. Simplesmente porque eu defendi o vereador Gilmar. Só por isso. Eu acho que política tem que ser sadia, a gente tem que ter posição, situação e oposição. Mas fazer molecagem, estão no lugar errado quem fez isso. Né? Então eu deixo um recado. Mais um minuto, por favor, presidente. Você, Tito. Eu quero falar rapidinho aqui sobre a Procuradoria da Mulher. O presidente se acionou. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Marlene, que foi, acho que, um pedido teu, né? Então, aqui hoje na Câmara nós temos a vereadora Marlene, a vereadora presidente Lume e a vereadora Elza, né? A vereadora Marlene é responsável, mas se ela não se encontrar, nós estaremos aqui para atender mulheres que estão em risco, né? Que são agredidas, né? Que muitas vezes são seus direitos violados. Então, a porta da Câmara Municipal de Guaíra está aberta para vocês. É um projeto da vereadora Marlene, que a presidente acatou, né? Sancionou, então nós estamos aqui. Muito obrigada, vereadora, por nos convidar a participar desse projeto. Se for necessário, voltarei nas explicações finais. Muito obrigada. Boa noite. Convido o vereador Pastor Gilmar Soares da Fonseca para fazer o uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, internautas, ouvintes das mídias, das rádios. Queremos agradecer a presença aqui do Ricardo, enfim, das demais pessoas que nos honram com sua presença nessa Casa Legislativa. Quero aqui agradecer ao meu bom Deus por essa oportunidade que nos propicia toda segunda-feira e estar representando sempre com alegria a nossa comunidade de Guaíra. Nós, nessa oportunidade, queremos aqui também agradecer o vereador Sr. Oswaldino, que é um dos vereadores, acredito, com mais idade nessa Casa Legislativa. Colocou aí o nosso nome também, nessa homenagem póstuma, o Sr. Emílio Boscarioli, um cidadão que realmente fez história no nosso município e nessa gestão, durante esses anos aqui, nós temos apresentado vários nomes dos pioneiros que chegaram primeiro a essa região, desbravando o nosso município em época muito difícil, mas deixando aí o seu bom exemplo, o seu grande legado para a posteridade. Quero aqui parabenizar toda essa família e também agradecer aqui ao vereador Sr. Oswaldino por ter colocado o nosso nome nessa homenagem póstuma. Nós também queremos, com muito carinho aqui hoje, fazer mais uma indicação. Mais uma indicação. E, dessa feita, nós queremos fazer uma indicação que vai de encontro com o anseio, com a expectação de todos os funcionários de carreira do nosso município. Nós temos aproximadamente 900 funcionários ao todo, entre funcionários efetivos, comissionados, seletistas, estatutários, PSS, mas nós temos aí um volume grande de funcionários de carreira, qual também faça parte dessa categoria. Eu quero fazer, nesse instante, uma indicação que diz o seguinte, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que, através do setor competente desta municipalidade, providencia a alteração do parágrafo 1º do artigo 106 do regime jurídico dos servidores, público municipal de Guaíra, que está aí na lei 1246, barra 2003, com a possibilidade de converter em pecúnia a licença especial. Esta alteração visa dar a escolha ao servidor municipal que, assim, desejar de receber em pecúnia a sua licença, não apenas nas hipóteses de exoneração ou de aposentadoria, mas também, se assim for, o desejo dele. Naturalmente, quando o servidor completa cinco anos de serviço prestado ao município, a cada cinco anos ele tem essa chamada licença-prêmia de três meses e, dentro da lei, eu já li toda a lei aqui, ele tem duas possibilidades apenas de receber essa pecúnia. Primeiro, se ele for exonerado do cargo. Segundo, se ele se aposentar. Então, estou pedindo ao Executivo, tentando sensibilizar o Executivo, diante do anseio dos funcionários públicos, que ele dê uma terceira opção ao funcionalismo público. Se, de repente, terminou lá, automaticamente, os seus cinco anos de trabalho, de serviço, prestação de serviço ao município, no momento que ele vai receber a licença-prêmia, ele possa receber naquele momento, naquele ano, como ele queira receber, não apenas só na hipótese de quando ele for exonerado ou aposentado. De repente, o servidor deseja receber a sua licença-prêmia porque ele tem algum projeto, ele queira comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa. Então, seria muito importante. Eu quero deixar hoje aqui essa indicação, pedir ao prefeito municipal que dê uma olhada com carinho nessa lei e que ele possa, de repente, abrir essa terceira oportunidade. O servidor que, de repente, queira receber na aposentadoria, viável, ou quando foi exonerado, também, isso já está na lei, mas abrir uma terceira possibilidade, do servidor receber essa licença-prêmia, se, porventura, ele quiser, no momento do vencimento. Cinco anos, eu quero receber minha licença-prêmia em pecúnia, minha parte, porque eu quero comprar um veículo, eu quero ampliar minha casa, eu quero reformar. E ele tem essa possibilidade. Acho que seria uma coisa, assim, muito boa e muito importante aos servidores municipais. Alguns deles já nos procurou e acharam essa indicação muito boa, muito viável. Gostaria que o prefeito Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, que vem realizando aí um relevante trabalho na sua gestão, que se reunisse ali com o seu pessoal do orçamento, veja o seu orçamento, as suas possibilidades, de estar colocando aí essa questão para os servidores municipais, viria em uma boa hora, em um bom momento. Eu também quero aqui dizer o seguinte, recebemos um convite, convidar os senhores para participar da solenidade do voo de inaugural, dando início às operações comerciais em nossa cidade por meio do programa estadual Voe Paraná. Vai ser no dia 22, amanhã, e às 14 horas, no aeroporto municipal Walter Martins de Oliveira. Eu fico muito feliz e sem um avanço, vereador Serginho, vereadores que estão aqui para o nosso município, porque se de repente você quer se deslocar, você quer viajar, e com mais rapidez e agilidade, você tem essa possibilidade. Fico muito feliz de começar a operar aqui, e, portanto, Voe Paraná. Isso é muito importante para a nossa região, o progresso, o desenvolvimento, para os empresários que moram nessa região, queiram fazer uma viagem rápida, poderá fazer através aqui de Guaíra. Nós temos certeza que isso vai movimentar a economia da nossa região, do nosso município. Tenho certeza que muitas pessoas passarão a investir no nosso município por conta dessa facilidade de mobilidade, de viajar, através destes voos. Quero aqui, senhoras e senhores, agradecer a oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição e tudo que tiver ao nosso alcance, nós estamos sempre à disposição. Quero dizer aos senhores que eu fui candidato três vezes e na última se elegemos pela misericórdia de Deus, mas deixando aqui uma mensagem, que você nunca deve construir a sua casa destruindo a casa do outro, porque se assim fizer, um dia a sua casa também será destruída. Tudo que o ser humano semear, isso também se fará, porque Deus é justo. Então, é muito bom quando você faz o seu trabalho com amor, com dedicação, com dignidade. quero agradecer aqui a vereadora Elza, que mora lá no nosso bairro, sempre está atento às ações e nos defendendo aqui, Deus abençoe, viu Elza, a sua vida, Deus abençoe a sua jornada quanto vereadora, porta-voz também da comunidade. Mas, o pastor Jumar, para chegar até aqui, eu fui criado sem pai e sem mãe, morei em umas sete casas, passei várias humilhações na minha vida, sei o que é sofrimento, cheguei aqui trabalhando de boia fria, ao longo da minha trajetória, eu nunca desconstruí a vida de ninguém para poder chegar até aqui. Eu acho que isso é importante, às vezes não é importante, às vezes o que os outros dizem, mas o importante é o que você é, o que você faz, o que você acredita, o que você confia. Eu acredito em Guaíra e tenho certeza que o nosso município vai prosperar, vai crescer cada dia mais. Nós queremos aqui o bem da nossa região, queremos o progresso, o crescimento, o avanço em todas as áreas, queremos que o nosso município se projeta a nível nacional como uma cidade boa para se morar, para se viver com segurança, com a boa educação, saúde, enfim, um turismo excelente, um esporte maravilhoso, uma agricultura pujante e crescente. Eu sempre digo, se você tem um objetivo na sua vida, nunca desmereça ninguém para chegar lá, nunca use ninguém de escada para chegar lá, faça a tua parte com confiança, com carinho, com determinação, que um dia você chegará. Eu tenho certeza que se estamos aqui hoje, porque Deus nos colocou aqui, certo, Elza? Cada um de nós acreditamos nisso, que nós que estamos no legislativo hoje, ou que está no executivo hoje, foi uma permissão divina, uma permissão de Deus. Queremos continuar fazendo o nosso trabalho, lutando por aquilo que nós acreditamos. Peço mais um minuto, senhora presidente. Concedido. Porque é assim que tem que ser a nossa vida, a nossa trajetória, porque a nossa vida aqui é única, sempre digo isso, e ela é muito breve. Então é importante nós focarmos os nossos objetivos, projetos para essa cidade, o bem-estar das famílias, o crescimento da nossa cidade, da nossa região, porque muitas pessoas vão se levantar muitas vezes para nos aborrecer. Cuidado com as pessoas que querem roubar a sua alegria. Às vezes não são só as circunstâncias que roubam a nossa alegria, mas há pessoas, às vezes, que roubam a sua alegria com palavras, com gestos, com mensagens, às vezes aborrece o seu coração para tirar você do seu foco, do seu objetivo, da sua missão. Dizer aos vereadores hoje, vamos juntos, vamos regueir a nossa cabeça, porque eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Meu forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos os guairenses, que Deus abençoe sua vida, sua família, meu muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Solicito ao vereador vice-presidente Sérgio Ruda Viana para assumir os trabalhos da casa para que eu possa fazer uso da tribuna. Assumindo os trabalhos desta casa, convido a vereadora ao senhor aluno para fazer uso da tribuna. Ao cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente Sérgio Ruda Viana, estando os cumprimentos aos nobres colegas, aos funcionários da casa, aos internautas, aos ouvintes da Rádio Guaíra e ao público aqui que nos honra com a vossa presença. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Escola Municipal Almirante Tamandaré pela terceira noite cultural, que ele resgatou as brincadeiras cantigas e rodas. Foi uma noite de muita alegria, as crianças apresentaram brincadeiras antigas, amarelinhas, escravos de Jó, bambolê, teatros, músicas de viola. E isso veio de encontro a um projeto que está se iniciando juntamente com a Marinha, de... na quadra... já foi solicitada a permissão, na quadra da... na Praça Duque de Caxias, juntamente com a Marinha, nós vamos ali colocar algumas brincadeiras, desenhar algumas brincadeiras, onde não estiveram estandes das feiras, para as crianças brincarem, tirarem elas um pouquinho do celular, da TV, do computador, e retomar as brincadeiras que nós tínhamos antigamente. Muitas crianças aí não sabem, jogar uma amarelinha, fazer uma brincadeira de caracol. Então, assim, a gente quer retomar essas brincadeiras tão saudáveis que nós conhecemos. Então, eu parabenizo a diretora Natália pelo lindo projeto aí da Noite Cultural. Também gostaria de falar que eu estive em Oliveira Castro, averiguando as obras dos estacionamentos, o plantio das flores e também do paisagismo que eles estão implantando, a diretora do meio ambiente, Aline, e o diretor de obras Luiz Ferroquina, que está à frente desse projeto de revitalização ali do Distrito Oliveira Castro, que foi um belíssimo trabalho. Logo, logo, acho que será entregue à comunidade. Ali, só vai estar faltando o parquinho, que a gente ainda vai correr atrás, mas que vai ser implantado ali em Oliveira, substituindo aquele antigo. Mas, de resto, ficou muito bom. o projeto será um projeto parecido ali em Bela Vista, que estava no plano de gestão já do nosso prefeito. E esperamos também que em Bela Vista fique ali, como ficou muito bom ali em o doutor Oliveira Castro. Também estive na parte da manhã, não pude estar à tarde no Brinca Guaíra de Oliveira Castro. Ali foi uma junção, uma união do CEMEI, da Escola Sebastião Camarini e com a subprefeitura. a diretora Adriana solicitou ao Executivo em meados de agosto essa parceria para ser possível fazer aquela comemoração do Dia das Crianças. Os pais das crianças, as pessoas de toda a comunidade colaboraram doando refrigerante, bolos, salgados, doces, e aí foi possível. Eu falo assim, quando a comunidade se junta, não tem outro resultado. o resultado é um só, é um sucesso, o resultado é positivo. Então, assim que a gente tem que se unir, a comunidade se unir, que aí a comunidade fica mais forte. Também, junto com o Aguinaldo, estive várias vezes, eu falo junto, mas, elogiar o trabalho do Orlando, eu estive várias vezes ali no cemitério, acompanhando, até quando ele assumiu, como eu conheço o Orlando há muito tempo, eu já fui pleitear uma coisa que eu sentia muita falta no cemitério, que era espelho nos banheiros. Ele falou, o Lumi, a gente precisa solicitar, é muito complicado. Eu falei, mas eu posso doar um espelho? Pode. Então, aquele espelho que está penduradinho ali, eu que doei no começo da legislatura. Eu falei assim, eu sinto muito falta porque eu perdi meus pais, velamos ali na capela, nós posamos a noite ali, a hora que a gente vai escovar um dente, olhar de manhã e não tinha nenhum espelhinho ali para a gente ver se estava tudo bem. Aí a minha primeira solicitação, que não foi possível, mas aí faz parte da gente fazer a nossa colaboração, aí eu comprei um espelho e está lá até hoje, graças a Deus. Também, ele está fazendo um belíssimo trabalho, né, Guinaldo? Ele trata muito bem as pessoas, o Orlando, os usuários têm sempre elogiado muito o trabalho dele, muito louvável o Agnaldo fazer, né, essa visita e mostrar o bom trabalho que o Orlando está fazendo. Igual o Agnaldo fala, quando o trabalho está trabalhando, está fazendo bem, ele elogia, né? Quando o negócio não está indo bem, lasca-lhe pau, né, o Agnaldo? Também gostaria de agradecer ao Sérgio Cobbs, ao conselho, o presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Estivemos reunidos dia 17, quinta-feira, no Paço, para... Eu indiquei a criação do fundo, né, Municipal das Pessoas com Deficiência e fizemos essa reunião para que o conselho aprovasse, né, aprovasse em ata e tudo, e agora vamos ver os trâmites legais para a criação desse conselho. O Sérgio, ele colocou a importância da criação, porque às vezes nós até podemos receber alguns recursos federais e só porque não tem um fundo a gente não consegue. Então, é muito importante a criação desse fundo e nós estamos aí trabalhando para a criação dele. Então, nós vamos ter aí uma boa notícia futuramente para que o fundo seja criado. Somente aí, né, esperar os trâmites legais. também finalizou a campanha Outubro Rosa, dia 19 agora, e na verdade a campanha Outubro Rosa não é só em outubro, né, é o ano inteiro. A prevenção ao câncer de mama tem que ser uma prevenção durante o ano todo. Então, as mulheres que ainda não solicitaram seus exames durante todo o ano, procurem sua OBS, seu posto central e solicite, porque a prevenção é o melhor caminho. Também gostaria de parabenizar, estive na Assembleia de Deus juntamente com o pastor Gilmar, os nove anos, né, do pastor João Juarez à frente da igreja, também o aniversário dele, o prefeito Heraldo Trento também esteve presente nessa festividade e gostaria de parabenizar, né, o pastor pelo belo trabalho que ele tem feito na nossa cidade. Parabéns, pastor, e muito obrigada pelo convite. No mais, desejo uma boa semana a todos e se precisar eu volto nas explicações pessoais. Convido a vereadora Lume para reassumir os trabalhos desta casa. Assumindo os trabalhos da casa, convido a vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa para fazer o uso da tribuna. Amém. 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 Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público que nos honra com vossa presença. Quero aqui estender meu boa noite à guarda municipal, ao empresário Jamil e ao Luiz Xavier, Ricardo Xavier, né, seu Galvão, né, que está aqui prestigiando, muito obrigada, Joel também, a rádio que nos transmite, aos internautas que nos acompanham, aos meus amigos que estão no Facebook ao vivo com a live que estou fazendo. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando o senhor Oswaldino e agradecendo pela colocação dos nossos nomes, pela live, pela homenagem póstuma que foi feita para o senhor Emílio Boscario, onde nós tivemos aqui presente a família Boscariole, a qual o senhor Hélio e a dona Nena, a dona Nena que trabalhou comigo na Secretaria, no Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, e a gente sabe e acompanha essa família há muitos anos, sabe da tremenda atuação que eles desenvolvem aqui no nosso município, o senhor Emílio, que tão bem executou o papel de agricultor que desbravou e que contribuiu para o nosso município. Deixo aqui os meus parabéns a ele e a família que o exemplo que ele deixou está sendo seguido com muita grandeza por todos os familiares. Também quero deixar aqui um convite que o Colégio Mendes Gonçalves está ofertando até o dia 29 deste mês, agora de outubro, vagas para o curso técnico de administração sobre a coordenação da professora Umbelina e eles estão divulgando, inclusive agora à noite está tendo uma reunião lá no Cine Teatro, as pessoas que concluíram o ensino médio ou as pessoas que estão concluindo o nono ano e desejam fazer o curso técnico de administração, procure o Colégio Mendes Gonçalves no horário de expediente até o dia 29 que as vagas estão abertas para o curso técnico de meio de administração. Então gostaria de deixar essa informação aqui aos interessados. Também gostaria de estar informando aos munícipes, à população do Parque Hortência que a UBS está sendo pleiteada, não está nada certo, embora na audiência pública o prefeito prometeu e deu a palavra dele que vai concluir a UBS do Parque Hortência ainda neste mandato. É um sonho, um desejo e uma promessa de campanha do atual prefeito e nós vamos estar cobrando porque aquela comunidade merece. Há uma demanda necessária para que lá possa ter uma UBS, uma unidade de saúde. E o porte que está sendo pleiteado é o porte 2. Então aí num valor de 700 mil reais está sendo o pleito desta UBS. Gostaria também de estar agradecendo a presidente e a vereadora Elza pelo apoio deste projeto de lei onde foi fundada a Procuradoria da Mulher neste município bem como nomeado a minha pessoa vereadora Marlene Dallacosta como Procuradora da Mulher aqui do município do Legislativo. Então como a vereadora Elza falou essa casa ela vai ter como representante a minha pessoa e quando não tiver a vereadora Elza vereadora Lígia tudo pode estar orientando não só atividades relacionadas a doenças mas como vítimas de Maria da Penha fatores esses que são bastante ocasionados no decorrer do dia a dia. Então tudo que vier relacionado a mulher nós vamos estar sendo um outro canal para ajudar a contribuir na melhoria da mulher na sociedade. Quero deixar também que ainda este mês a Procuradoria vai estar desenvolvendo uma atividade com as mulheres e eu vou estar transmitindo para vocês o dia e o local a ser trabalhado. Dando continuidade eu estive juntamente com a vereadora Elza em Oliveira Castro e lá nós pudemos ver Adalto pode colocar para mim por favor o vídeo nós estivemos numa festividade para as crianças a qual quero deixar os meus parabéns a diretora Adriana do colégio Sebastião Camarini e a diretora Edneia da creche o CEMEI Terezinha fizeram uma junção uma união e uma linda festa aconteceu graças a elas graças a união dos professores funcionários e pais eles puderam estar fazendo um trabalho maravilhoso onde ofertou muita alegria para aquelas crianças nós pudemos observar isso né vereadora Elza mas também nós observamos outra coisa que foi quando nós estávamos lá caiu muita água uma chuva muito forte e aí infelizmente a brincadeira teve que ser suspensa ali ó alagou toda a situação todo o pátio da escola é uma situação que está acontecendo há anos já teve uma demanda de pedidos a secretária de educação estava lá o diretor estava lá e eu conversei com o diretor Marcelo ele até tinha falado que um dos pontos ali ele tinha pedido para arrumar e queria verificar o porquê isso não tinha acontecido então olha para vocês verem a demanda de água virou um riacho lá mas hoje eu estive conversando com ele conforme ele tinha prometido naquele dia eles já foram vocês podem ver as bicas dá até para tomar um banhozinho de cachoeira lá era possível as crianças se divertiram bastante lá com a água mas daí hoje ele já mandou pode passar as fotos Adalto mandou o funcionário ir lá desentupir as calhas então ali está as fotos dos funcionários desentupindo as calhas tinha muita sujeira e nós esperamos que após essa limpeza de calha que aconteceu hoje quero até agradecer o Marcelo já por ter falado para nós pode ver ali embora a gente ouviu-se dizer que tem que ampliar as calhas mas a primeira tentativa foi de limpeza a secretaria já fez a limpeza e vamos esperar a chuva para ver se resolve o problema se isso não acontecer nós vamos estar daí buscando outra forma para resolver mas tem que resolver o que não pode é deixar nessa situação né estragou a brincadeira das crianças e se fosse uma formatura também estragaria todo o evento né então seria isso Adalto muito obrigada pode acender as luzes quero também dar continuidade do projeto que foi lido aqui né para leitura foi para leitura o projeto de obrigatoriedade de transparência esse projeto foi feito em abril de 2018 onde aqui teve uma reunião e foi falado tanto pelo diretor Gonçalves como por o responsável pela informática que eles iriam providenciar a questão do protocolo imediato a transparência e o funcionamento disso porque quando eu apresentei esse projeto representava que já existia que ele estava funcionando porque foi falado isso que ele estava funcionando e passou-se um ano e meio e os mesmos erros continuam protocolo não está sendo entregue no ato da consulta como foi aqui prometido nesta casa de leis na reunião que os nobres colegas puderam participar qual eu tenho a ata bem como os funcionários serem capacitados treinados para a impressão desse protocolo também não foi feito o treinamento as UBS não transmitem o protocolo ainda é desenvolvido aqui no posto central então eu gostaria que os nobres colegas alinhassem nesse projeto que vai ser discutido na constituição o nosso jurídico mexeu no projeto para não falar que está igual porque já foi falado aqui que está igual mas diversos projetos aqui foram iguais e não foi falado nada mas como o projeto é da Marlene não pode ser igual o de Marechal mas lá está funcionando e o que é bom tem que dar continuidade tem que aplicar mas o nosso jurídico atualizou o projeto colocou as coisas em funcionamento e eu espero que os nobres colegas possam olhar e aprovar esse projeto e dar transparência para a população que exige isso de nós que somos a voz deles então seria isso vou discutir isso mais tarde nas defesas do projeto também peço mais um minuto gostaria só de passar as fotos ali do presídio para muitos cadeia pública para mim continua sendo um presídio fui cobrada que nós não avisamos que esse presídio essa cadeia tinha iniciado então está aqui eu estive lá com o Zezinho aqui estão as fotos a terraplanagem já está pronta já está sendo feita tem 20 funcionários lá que já estão trabalhando mão de obra ali já tem até pedra brita até na porta da cadeia colocaram pedra brita até na porta da cadeia já está pronto até o trânsito ali está bem fácil o acesso então está tudo dentro dos conformes infelizmente a voz do legislador dessa casa não teve voz não teve valor porque esta casa derrubou esse projeto de lei e mesmo assim ele está sendo construído e ainda né vereador Agnaldo na espera da resposta do executivo para ver qual foi a ação do executivo nessa situação então seria isso está aí para quem solicitou volto nas explicações pessoais se necessário for não havendo mais orador escrito passamos para a ordem de dia convido o senhor secretário para chamar fazer a chamada nominal dos senhores vereadores vereador Agnaldo da Silva Tadeu presente vereador Maroni presente vereador Carlos Magno Parido Chervonca presente vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda presente vereador Gilmar Soares da Fonseca presente vereador João Batista Elial presente vereadora Ligilumi Succa presente vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa presente vereador Oswaldino da Silveira presente vereador Sandro Sabino Borges presente e vereador Sérgio Arruda Viana presente parecer número 046 2019 da Comissão de Constituição Legislação e Justiça ao veto parcial do Executivo Municipal ao projeto de lei número 042 2019 de autoria do Legislativo Municipal relatório o Legislativo Municipal propôs o projeto de lei número 042 barra 2019 que institui a ficha limpa municipal na nomeação de cargos de provimento em comissão inclusive secretários e diretores para a administração para administração direta e indireta do município de Guaíra na forma que indica e de outras providências o prefeito municipal em ato de sua competência estendeu por vetar parcialmente o projeto conforme expôs na mensagem 035 de 2019 onde destaca entende esta municipalidade que existe impedimento legal para aprovação na íntegra do projeto de lei especialmente no artigo terceiro visto que os atos administrativos são públicos e se presume não havendo a necessidade de declarações conforme trata o princípio da publicidade em nossa constituição federal no artigo 37 que assim dispõe a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados e do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade e publicidade e eficiência voto do relator considerando o parecer jurídico no número 139 de 2019 que o advogado desta casa destacou verbalmente que o excelentíssimo prefeito quando dá análise do projeto vetou o artigo terceiro dizendo pelas razões supras exposta é que exerço o veto parcial ao projeto de lei número 042 especialmente do parágrafo único do seu artigo terceiro de iniciativa desta casa de lei e a submeto a elevada apreciação desta casa de lei contudo vejam-se que o artigo terceiro do projeto de lei em questão sequer possui parágrafo único maior motivo de veto segundo a mensagem número 035 2019 e além do mais entende-se que o artigo terceiro em sua íntegra não possui nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa encejar um veto parcial assim sendo voto pela rejeição do projeto sala de reuniões 16 de outubro de 2019 vereador relator Gilmar Soares da Fonseca parecer da comissão pela rejeição os membros desta casa reunidos nesta data acompanham o voto do relator pela rejeição do veto parcial do executivo ao projeto de lei número 042 de 2019 e formação de decreto legislativo de rejeição nos termos regimentais Guaira 16 de outubro de 2019 vereador presidente Alessio Moroni vereadora secretária Elza Aparecida Barbosa Ramoda projeto de decreto legislativo número 5 de 2019 data 16 de outubro de 2019 súmula rejeita o veto parcial do executivo municipal ao projeto de lei número 042 de 2019 A Câmara Municipal de Guaíra Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais de conformidade com o artigo 150 do 150 segundo do regimento interno aprovou e eu presidente promulgo o seguinte decreto legislativo artigo primeiro fica rejeitado o veto parcial apresentado pelo chefe do poder executivo municipal ao projeto de lei número 042 que institui a ficha limpa municipal na nomeação de cargos de provimento em comissão inclusive secretários e diretores para a administração direta e indireta do município de Guaíra Paraná na forma que indica e de outras providências o artigo segundo o presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário câmara municipal de Guaíra estado do Paraná 16 de outubro comissão de constituição legislação e justiça presidente Alessio Moroni relator virador Gilmar Soares da Fonseca e secretária Elza Aparecida Barbosa Ramota Gostaria de colocar em discussão o pedido de vista do projeto legislativo 5 barra 2019 pelo vereador Batista pela razão de que não é contra o projeto mas pela confusão que houve do pedido vamos colocar em votação não tem a votação ela é sem discussão coloco coloco o projeto número 5 barra presidente eu quero pedir vista vamos colocar em votação tem que colocar em votação projeto de decreto vamos colocar em votação o projeto de vista do decreto legislativo 5 barra 2019 os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem não contrário aprovado por maioria o pedido de vista do vereador Batista justifica por favor o pedido de vista é o que eu falei ele achou que é confuso a maneira que o executivo falou do parágrafo que está ausente no artigo terceiro a justificativa dele Marlene ele não precisa ter justificativa é a justificativa dele então é um direito dele pedir vista por favor foi votado a minha fala e não tem não tem discussão quem tem que pedir senhor presidente é o vereador não é a senhora mas o vereador pediu o pedido de vista foi discutir não foi discutido a gente precisa aqui deixar muito claro que esse pedido de vista não é um erro que foi feito aqui não está em nada confuso o que está muito claro é que o executivo mandou uma um veto parcial de um projeto que fala que é ficha limpa e nós vereadores que lutamos a favor da transparência nessa casa de leis nós temos a obrigação moral de votar a favor desse projeto porque o que eles estão falando aqui e o que não tem nada confuso está muito claro é que ele cita que no artigo terceiro no parágrafo único está inconstitucional o projeto não existe parágrafo único eles estão leram o projeto só para concluir senhora presidente o executivo nem sequer leu o projeto e vetou parcial porque se eles tivessem lido esse projeto eles iriam ver que o projeto meus amigos não tem parágrafo único do artigo terceiro não tem está aqui o projeto e aqui está bem claro que no veto do executivo ele fala pelas razões supra expostas é que exerço o veto parcial ao projeto de lei 42 2019 especificamente do parágrafo único do seu artigo terceiro da iniciativa dessa casa de leis ora meus amigos não existe não existe parágrafo único nesse projeto pelo amor de Deus o jurídico que leu isso aqui leu o projeto direito nem sequer existe parágrafo único para poder vetar parcialmente está lá muito claro a comissão de constituição votou contra o veto votaram contra o veto o advogado dessa casa explicou que o veto estava inconstitucional não corta não senhora presidente eu tenho direito de resposta e aí senhora presidente o artigo 165 do regimento interno ele diz no seu parágrafo único que não haverá discussão ou encaminhamento na votação para a deliberação dos recrescimentos de que tratam os incisos do caput deste artigo então vereadora Marlene a senhora está equivocada o nosso regimento interno ampara não existe não existe não é não não existe não existe discussão nós estamos votando um pedido de vista e não tem discussão foi pedir é um direito do Batista pediu a vista e ele tem as razões dele assim como várias vezes vocês pediram e nós não ficamos cobrando por que que vocês querem vista né então eu peço para o secretário dar continuidade aos trabalhos por favor sim aprovado por maioria o pedido de vista isso os contrários se manifestem aí vocês levantaram aí deu seis a cinco não então a maioria ficou sentada então foi aprovado não eu falei assim as pessoas os vereadores que estão favoráveis ao pedido de vista fique como estão os contrários se manifestem vereadores Valdino conforme o regimento interno e cumprindo o regimento interno não tem discussão em pedido de vista vamos fazer vamos dar cumprimento ao que normatiza essa casa se não da confusão peço ao João Batista que continue os trabalhos da casa por gentileza então por isso que eu estou falando que não existe manifestação no pedido de vista eu dei esse espaço para a vereadora Marlene por bom senso consideração por bom senso vereadora Marlene nunca indagamos quando as pessoas pedem pedido de vista o vereador ele tem direito de pedir de vista de um processo ele tem direito ele tem direito de analisar o processo pode dar continuidade os trabalhos por favor comissão especial parecer número 001 2019 ao projeto de lei complementar número 01 2019 emenda dispõe sobre a implantação do projeto adote um espaço público no município de Guaíra Paraná e de outras providências comissão especial da câmara municipal de Guaíra constituída com observância no artigo 53 inciso 2 da lei orgânica municipal com a finalidade específica de proceder a revisão e estudo da matéria constante do projeto de lei complementar número 01 de 2019 a matéria conforme relato do seu autor tem por objetivo permitir que pessoas físicas empresas privadas instituições ou entidades não governamentais assumam a responsabilidade de urbanizar e manter áreas públicas desse município em perfeitas condições de uso para a comunidade em contrapartida permite-se a vinculação da publicidade no local da parceria e que além da valorização da marca da empresa contribuiu para o embelezamento da cidade e bairros além do incremento na qualidade de vida e criação de uma consciência ecológica inicialmente a matéria havia sido apresentada como lei ordinária no entanto através do parecer jurídico número 130 barra 2019 foi apontada a necessidade da proposição ser formatada em outro tipo normativo qual seja de lei cumprimentar tendo sido aprovado emenda neste sentido corrigindo o vício de forma ainda conforme o parecer jurídico número 130 de 2019 a entrega do uso de bem público e terceiros requer sopeso quanto a possível limitação aos canteiros públicos e por outro lado o acesso geral ao bem em eventos autorizados pelo poder público e que cabe evidentemente atividade controle bem do interesse público local sendo assim não foi vislumbrada nenhuma ilegalidade ou irregularidade no presente projeto de lei complementar portanto tendo em vista a importância e revelança da matéria em questão esta comissão especial e de parecer que o projeto de lei complementar número 01 2019 seja aprovada referente aos pareceres das comissões de constituição legislação e justiça finança e orçamento e fiscalização e obra serviço público desenvolvimento urbano e meio ambiente sala de reuniões 16 de outubro de 2019 vereador presidente Gilmar Soares da Fonseca vereadora e vereadora relatora Elza Aparecida Barbosa Ramoda e secretário João Batista Ilhelson da comissão especial obrigado vereadora Marlene a gente vai colocar o projeto em votação projeto de lei complementar número 01 2019 emenda dispõe sobre a implantação do projeto adote um espaço público no município de Guaíra Paraná e de outras providências autora Lígia Lume Takamoto Suga coautores Alessio Moroni Carlos Magno Parede Servonca Gilmar Soares da Fonseca João Batista Ilhéu Sérgio Arruda Viana Agnaldo da Silva Tadeu e Elza Aparecida Barbosa Ramoda em discussão projeto de lei complementar número 01 barra 2019 não havendo discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade não havendo mais matérias escritas na ordem do dia passamos para as comunicações parlamentares por causa do adiantado da hora então vamos colocar quatro minutos sem acréscimo pode ser convido o vereador Agnaldo da Silva Tadeu para fazer o uso da tribuna o vera é quatro tá não é dois senhora presidente boa noite retorna essa tribuna aqui para fazer minhas considerações e deixei de fazer meu agradecimento a secretaria de assistência social também que foi parceira do nosso evento lá no bairro Tancredo Neves né todo o corpo administrativo ali a Rosmarie a Rosilene Terezinha o secretário Almir enfim todo o pessoal da secretaria que sempre tem apoiado este evento e contribuído na medida do que é possível também nesses três minutos que me restam eu gostaria de fazer uma homenagem aqui na verdade até citar aos nobres colegas que possamos pedir uma homenagem para o nosso saudoso Ademar Pessoa digo pelo Ademar Pessoa o seguinte eu sempre tive e tenho essa lembrança até hoje da figura do Ademar Pessoa quando se fala em jornalismo quando se fala em comunicação sempre me vem a pessoa do Ademar Pessoa na cabeça por que o Ademar era uma pessoa aberta com a cabeça com a mente aberta para receber todos os tipos de pensamento todos os tipos de crítica todos os tipos de elogio na época Ademar Pessoa do Ademar Pessoa as portas das rádios em que ele trabalhou sempre esteve aberta para presidentes de bairro para igrejas sempre esteve aberta para quem o procurasse eu mesmo naquela época como presidente de bairro tive muitas oportunidades de ser chamado de ser ouvido e levar o pensamento a dificuldade da comunidade para esse para essa programação digo isso Gilmar porque hoje nós vemos um monopólio na comunicação onde pessoas usam deste atributo para fazer politicagem para fazer seu nome político cortando supostamente adversários políticos sem saber e sem se importar com o problema realmente que o município passa usando das atribuições que tem como radialistas para ferir para machucar as pessoas como o senhor disse aqui Gilmar é preciso que sejamos sensatos que cresçamos sem pisar nos outros e tem gente que precisa melhorar e muito para chegar num nível de locutor de pessoa como nosso amado Ademar não é na baderna este vereador que vos fala não vou conseguir concluir minha fala hoje mas eu vou voltar na segunda feira com esse mesmo tema porque eu digo uma coisa para vocês tem gente aí se achando os poderosos os quatro poderes o quarto poder da legislatura brasileira mas na verdade eu acho que não passa de um tomate podre eu vou voltar na segunda feira para falar sobre a situação convido o vereador carlos magno parede chervonca para fazer o uso da tribuna boa noite senhor senhor presidente colegas vereadores público que nos ouve só retorno essa tribuna para fazer uma fala breve a respeito do desse projeto desse pseudo veto deixar claro que para não que não fique não reste dúvidas eu sou a favor do projeto ficha limpa eu acho que nós temos que primar pela pela transparência dentre outros fatores então é isso eu creio que com esse pedido de vistas que é justo também faz parte regimental as coisas vão estar se ajustando e novamente estaremos votando então deixar claro para a população que somos a favor só que nós temos um regimento interno e como vem pareceres jurídicos nós temos que estar atentos a isso para que não estejamos incorrendo em alguma ilegalidade obrigado boa semana um abraço a todos convido a vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda para fazer o uso da tribuna boa noite novamente presidente nobres colegas público aqui presente ainda nesse plenário eu voltei aqui para que eu esqueci de falar da segunda horta comunitária que irá começar amanhã na Vila Rica às nove horas da manhã graças a Deus mais um né aceitou o meu projeto que é o Paquito e a menina que eu esqueço o nome dela presidente da Vila Rica então amanhã a gente vai iniciar a segunda a segunda horta Lucas comunitária do nosso município a primeira que está lá na Vila do Lucas agradeço ao Lucas eternamente por aceitar esse projeto e todas as pessoas que ali cooperavam então amanhã terá início na Vila Rica a segunda horta comunitária né do nosso município de Guaíra espero que ela que ela tome os mesmos rumos da Vila Velha que graças a Deus hoje está ali onde tinha aquele matagal hoje está tudo verdinho tem as verduras os legumes ali né que as pessoas já colhem que já estão vendendo e doando também para muitas pessoas quero pastor agradecer as suas palavras né como o senhor disse aqui eu falei pro senhor que Deus que iluminou o senhor naquele momento obrigada que Deus também ilumine o senhor a tua família tá que nós eu, o senhor Agnaldo nós estamos no mesmo bairro ali estamos ali lutando como outros vereadores de outros setores nós estamos aqui para somar para fazer nosso município mudar né igual a gente com esse projeto de horta projeto de cooperativa né Marlene com seus projetos outros a presidente com o projeto de Florio Guaíra e outros vereadores né fiscalizando então cada um aqui tem tem acho que todo mundo tem a mesma intenção que é melhorar nosso município e sabe vereador pastor Gilmar sabe que é triste quando você vê nas redes sociais as pessoas que acho que não sabe a função do vereador falar que nós que nós trazemos emprego não geramos emprego para o nosso município que nós não não cobramos o que é de direito do povo nós não temos nós não temos esse poder né mas o que está no nosso alcance nós tentamos fazer e agora pouco acabei de ler a vereadora Guinaldo também comentou de uma senhora que postou no face dela que ela acabou de levar a mãe dela na UPA e foi maltratada até colocou o nome do doutor né ali no face para não falar que eu que estou falando que ela simplesmente pediu para verificar se a pressão da mãe dela arterial tinha abaixado ele falou que não e essa senhora mora no Oliveira Castro então ela levou a mãe dela até numa farmácia onde foi verificada o que que ela escreveu será que posso chamar de doutor né então ela está nos cobrando aí uma moça escreveu que ela era hipertensa na gestação nenhum vereador ajudou então eu falo para essa moça que nós não temos o poder de obrigar o médico a fazer as coisas nós cobramos o secretário nós cobramos o prefeito nós cobramos a coordenação nós não podemos obrigar ninguém a fazer nada né então o senhor secretário dá uma olhadinha no face agora há pouco mais um paciente conforme palavras dela que está lista eu estou repetindo foi maltratado pelo médico de plantão né deixo claro aqui que não são todos né tem muitos médicos bons enfermeiros ótimos maravilhosos mas infelizmente tem essas pessoas que não moram no nosso município e vêm maltratar nossos pacientes meu boa noite Deus abençoe a todos até segunda-feira se Deus quiser meu muito obrigada convido o vereador Gilmar Soares da Fonseca para fazer o uso da tribuna essa palavra convido a vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa para fazer o uso da tribuna retornando essa tribuna que eu nem ia retornar mas assim é só para exemplificar a minha fala aqui o meu descontentamento do pedido de vista do novo vereador embora o presidente ele tem o direito a gente sabe do regimento conhece o regimento ele tem o direito mas o meu descontentamento é porque teve a reunião né e a comissão ela aprovou a derrubada do veto o jurídico dessa casa já afirmou que não tem nenhuma inconstitucionalidade o relatório está muito claro então realmente eu imaginava que seria acontecido essa votação agora aqui onde nós poderíamos ter no nosso município um projeto de ficha limpa realmente que nós pudéssemos dar transparência que é isso que o nosso povo espera de nós aqui e eu acredito que o vereador Batista vai ler esse projeto vai ver com clareza que ele está em perfeita harmonia leia também o parecer do jurídico que ele colocou embora o senhor é o secretário o senhor mesmo leu o parecer do jurídico o senhor mesmo leu o veto então assim e o senhor pediu o visto mas tudo bem de repente o senhor leu sem prestar atenção e aí é um direito do senhor a gente infelizmente não pode fazer o contrário porque o meu desejo era votar então espero que segunda-feira ele realmente seja colocado em votação e os nobres colegas que tiverem dúvida leia e pode eu estou à disposição para explicar bem como jurídico e a comissão já que o projeto é de autoria da minha pessoa então seria isso meu muito obrigado e deixo aqui à disposição de esclarecimento sobre esse projeto se ainda fizer necessidade convido o vereador Oswaldino da Silveira para fazer o uso da tribuna convido o vereador João Batista Elhéus para fazer o uso da tribuna boa noite colegas vereadores pessoas que ainda estão presentes aqui viu vereadora Marlene eu só queria falar que eu não sou contra o projeto o artigo terceiro que o prefeito mandou eu não entendi direito porque eu aquele dia que eu participei cheguei lá participei sim da reunião mas não era a minha comissão né e eu fiquei em dúvidas assim como você quantas vezes pediu o veto pediu né então eu achei melhor ali eu lendo hoje agora eu tive tempo lendo o projeto eu vi que o prefeito né a equipe do prefeito pediu então eu achei melhor pedir visto para nós estudar melhor claro que nós não somos porque ele não votou totalmente o projeto não foi totalmente foi parcial então por isso que eu tive dúvidas então por isso que eu pedi porque daí nós analisamos melhor o outro tinha colegas nossos ali também que estavam por fora o vereador Xervonca também né pediu para mim explicação então por causa disso que a gente pediu né mas eu tenho certeza que a gente vai analisar tá então tudo bom aí eu só queria falar aquela hora eu ia pedir visto mas a gente se confundiu um pouco ali então peço desculpa convido o vereador Santos Abino Borges para fazer o uso da tribuna não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão agradeço a presença das senhoras dos senhores vereadores dos funcionários aqui presentes do público aqui presente também meu boa noite e também da imprensa escrita e falada e aos internautas e demais munícipes também nossos agradecimentos a todos que acompanharam e acima de truto ao supremo criador do mundo que nos deu mais essa oportunidade de continuar sendo outros e dou por encerrada a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra boa noite e aí e aí e aí CIDADE NO BRASIL